Relógio quicando Relógio quicando É isso É isso Filmmaker's World Você tá me tirando? Não Vou deixar a porta aberta porque o Luke vai querer entrar já já Vamos esperar ele vir Senhoras e senhores, meu nome como sempre é Victoria Mini Esse shot de segunda, ele é olhando outra página do Instagram Na semana passada a gente falou sobre engenharia reversa Eu acho que é um bom exercício e quero repetir a dose Estão prontos pra entrar nessa jornada? Oi Luke, vem cá, vem cá Dá oi pra todo mundo Tá cheirosão, tá de banho tomado, né filhote? Ele adora esse canto, impressionante Eu venho pra cá, dá 4 ou 5 minutinhos Vamos começar, vamos lá Da hora Essa mesa, ela é muito, muito maneira São mesas de adição de cor com painéis pra isso Eu quero adaptar esse meu tecladinho MIDI aqui Esse controlador MIDI Pra eu conseguir fazer algo semelhante Eu ainda não consegui Tentei uma vez, passei horas no tutorial Envolve código, envolve umas coisas E no final eu falei Não rolou Tá da hora, tá da hora esse ambiente aí Eu ainda quero fazer um vídeo mostrando esse meu ambiente Tá ficando da hora Ah, eu quero uma imagem assim, mano Eu vou fazer uma dessa aí assim Vou copiar mesmo, vou copiar mesmo Da hora Da hora Vou colocar a câmera aqui assim, ó Faz um time-lapse Tira uma foto a cada 10 segundos Rapidão tem um vídeo desse Então me espera, cara Pode esperar aí que eu vou fazer esse vídeo aí Sem dúvida nenhuma Postar no meu Instagram Então se você não me segue no Instagram Vai lá, é arroba victoriamini Igual o meu canal Também já aproveita, se inscreve Deixa o like Se... Next What? Eu acho que eu entendi Que isso Muito louco Quero fazer igual Eu acho que eu consigo fazer semelhante Com o meu iPhone Aqui em casa O que você acha? Será que é possível? Se você acha que não é possível Assiste o shot de segunda Gravei um comercial com o meu iPhone Gravei um comercial em casa Alguma coisa assim Eu vou até salvar pra fazer depois Tá salvo Quero salvar aquele outro lá também Não tinha salvo, né? Não esqueço Tem que salvar Tem que salvar O Willy, o Willy Tá bom então Beijo Já vem aí Already, already Ok, vamos voltar Vamos voltar pra ação Ah, isso é louco hein cara Storyboard Isso é uma coisa que eu já fiz E eu tô muito Mas muito mesmo Afim de fazer uma produção Quero fazer uma produção Com uma ideia mais ou menos Eu acordo Faço um café Faço um yoga Talvez Desenho no meu caderninho São coisas que eu gosto Esse desenho no caderninho Transita pra Editando no computador A imagem que eu tava Desenhando no caderninho E a imagem do computador Transita pra um making of Meu gravando aquela imagem No momento real Alguma coisa que brinca com isso E tem que ser muito bonito E depois volta E eu tô aqui em casa ainda Alguma coisa assim Tô Eu tô ainda planejando Mas é assim que surgem as minhas ideias Eu vi essa imagem agora Eu lembrei que eu tava com essa vontade E fui aqui falando pra você Pela primeira vez Eu fui pondo em palavras E eu vou Fazer ela acontecer Talvez Preciso Planejar melhor Mas eu acho que é possível Tudo isso que eu falei Agora é possível E eu quero tentar Não vou prometer nada Mas pode ser que eu faça Ah Isso aqui ficou da hora, hein No desenho Mostra o movimento Que o carro faz Que ele capota Da hora Cool Vamos ver o próximo Ah Esse comercial é muito bonito Cara Nunca vi um making of Eu acho Paco Rabanne Commercial É muito bom esse comercial Eu lembro quando eu vi ele Eu não tinha visto o making of E ele realmente é Chocante Next Vamos lá Um relógio Relógio quicando Um relógio quicando É isso É isso Filmmaker's World Você tá me tirando? Não Eu tava bravo Porque eu falei Pô, isso aqui eu faço No paint Não no paint Tô brincando Mas isso daqui Pô, é básico Do básico Do After Effects Ou de qualquer programa Que você usar Inclusive nem tá tão bem feito Assim O movimento de Aceleração e desaceleração Do relógio Tá meio duro Mas agora Quando eu ponho Na próxima imagem E eu descubro Que ele fez isso Na mão O maluco é bom E ficou muito maneiro Eu quero muito mais Eu quero fazer muito mais Stop motion Acho stop motion demais Porque prende muito o olhar E é bonito Tem aquela sensação de arte O tempo movendo diferente É muito legal Eu gosto Isso não é real Ou é real Gandalf e Saruman Eles realmente estão ali no carrinho Faz todo sentido Eles estão na mesma produção A cabeça dá um bug O diretor deve ter falado assim Gente, preciso de muita luz Batendo em todos os sentidos Vamos, gente Mais, mais movimento Mais, mais Um pouquinho mais As emoções da atriz Estão indo pra todos os lados Ela tá tendo um surto Rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Vamos ver esse aqui Nossa Eu quero muito uma imagem assim Cara Eu vou salvar essa também Eu quero fazer essa aqui em São Paulo Quero muito fazer essa aqui em São Paulo Eu tenho até o cliente perfeito Pra mostrar isso depois Eles vão ficar malucos Quê? Você entendeu o que tá acontecendo? Ficou muito legal o efeito Ficou muito legal o efeito E esse é um tipo de efeito Que dá pra fazer em casa E eu acho que daria pra fazer Até com o seu iPhone Eu nunca fiz Chrome aqui com o iPhone Ou fundo verde com o iPhone Mas eu acho que é super, super possível Eles não fizeram essa cama se mexendo Num programa de edição Num computador Eles fizeram essa cama se mexendo De forma real Realmente tinha alguém pulando ali É que essa pessoa No programa de edição Ficou invisível Muito legal Muito legal Primeiro comentário Um dos primeiros comentários aqui É quatro anos na escola de teatro Pra fazer isso É engraçado de se ver, cara Mas é muito legal esse trabalho A ideia Eu adorei Deu um efeito a mais Uma realidade a mais Também nessa puladinha do cobertor aqui Tudo isso é muito legal Ficou demais Parabéns Não sei se vocês já fizeram arte marcial Alguma vez na vida Mas eu fiz muitos e muitos anos de karatê Uma das coisas em arte marcial Quase todas elas têm É a base A relação que você tem com seus pés Com suas pernas Com o quadril E olha só Como que tá a base desse cameraman Eu uso muito o conhecimento Que eu tenho de arte marcial De karatê principalmente Quando eu tô filmando Quando eu quero estabilizar A minha mão não é das mais estabilizadas Minha mão treme Não sei se eu consigo mostrar ela aqui Mas ela tem uma leve tremida Não é forte Mas ela tem uma leve tremida Quando eu tô filmando Eu tenho que segurar o meu celular bem forte Com as duas mãos Vou tentar mostrar aqui Eu seguro o iPhone bem forte Com as duas mãos Quando eu posso Eu travo o meu cotovelo Aqui na lateral Bem no quadril E eu faço todos os meus movimentos Com a minha base Tento movimentar assim De forma macia Com a perna bem dobrada Vou pra um lado Pro outro Quando eu tenho que andar Eu não ando assim Que dá uma mexida Eu tento andar dessa forma Assim Com a perna bem dobrada Às vezes Melhor do que andar Quando possível Às vezes você tem que andar Às vezes são vários metros Quando dá pra não andar Uma das coisas mais gostas É assim Tá vendo Eu não andei Eu tirei meu cotovelo Aqui do quadril Mas eu levei meu quadril E meu braço pra frente Sem andar Eu fiz um movimento Bem amplo Isso é uma das formas De fazer um movimento amplo Sem tremer Não, mas isso daí Vamos ver se precisava Realmente de tudo isso Ficou boa a edição Ficou legal Ah, adorei Gostei Adorei Gostei muito Sabe o que eu mais gostei Dessa edição Demais Legal Legal demais Legal demais Aquela parte ali Dos museus Ficou muito legal Uh Muito maneiro Curto Cara Algumas coleções São complexas Adorei Eu vou finalizar com essa daqui Também Porque eu achei ela demais Eu vou até salvá-la aqui Apesar de muito complexo Esse projeto aqui Tá gigante Parece desorganizado Ele tá nota Não, nota 10 Talvez Não quero ser Não quero criticar Falar Tá ruim Não tá perfeito Tá muito bom Com certeza foi o melhor Que ele conseguia fazer Tá muito melhor Provavelmente do que eu faria Eu gosto muito Muito, muito Muito De olhar pra isso Como referência Porque As primeiras imagens aqui Tirando essa Que é planejada Com essas daqui São todas pensadinhas A partir daqui São imagens que dá pra juntar Coisas que eu tenho De outras viagens Olha isso Isso Não precisa estar pensado Pra criar esse vídeo Então eu consigo reaproveitar Imagens de várias viagens E usá-las de forma criativa Pra uma conversar com a outra Depois tem um momento A partir daqui Eu acho que tudo é planejado Olha isso é planejado Combina com essas últimas imagens Então é uma sequência De imagens já mais bem planejadas Que também Isso tá Tá nota 10 Essa parte tá nota 10 Aquela parte que eu gostei Que eu falei no início É a parte que não deixa chegar Na nota 10 Talvez Porém Isso daí tá 10 10 Não sei se a pessoa Que realmente achou tudo isso Ela achou em banco de imagem Mas é merecido também Na edição Você pode usar banco de imagem Contanto que seja Pra passar sua informação Sua mensagem Achei demais Gostei muito de ver isso Salvei também E vamos ver De repente Esses 3 vídeos que eu salvei 3 ou 4 Salvei aqui alguns vídeos com vocês Quem sabe Eu não uso eles de referência E crio alguma coisa A partir deles Se eu criar Eu vou colocar em um shot de segunda Alguma semana aí na frente E vai ser interessante Porque a gente mostra Aqui eu descobrindo essa referência E depois Adaptando elas E juntando elas E criando algo novo Esse é meio que o meu processo E vai ser super legal Só conseguir mostrar o processo Desde o início Eu acho que eu nunca tinha feito isso A gente nunca sabe Quando vai encontrar uma referência A gente vai caçando na internet Livros Até podcast Eu posso ter referência Pra fotografia O que mais dá valor Pros artistas É isso Não é exatamente a técnica Que ele tem pintando Mas são as coisas Ao redor da pintura Na vida dele Que dão valor A arte final Que dão personalidade Que dão Que criam o estilo dele Porque a técnica Ela é relativamente fácil Não é muito difícil de aprender É isso Muito obrigado pra você Que assistiu até aqui Provavelmente ficou um pouquinho Longo esse vídeo Mas eu me impressionei Eu achei que eu só fosse ver Coisas de grande produção E não ia ter como Me relacionar com elas De nenhuma forma Até que eu já participei De grandes produções Algumas dessas Por exemplo Esse último vídeo aí É até semelhante Ao trabalho que eu faço Mas eu me relacionei muito sim Me relacionei bastante Cara Tem muita coisa ali Que já aconteceu comigo É o mundo É o nosso mundo É o nosso mundo Então eu recomendo Que vocês entrem aqui Nesse perfil Filmmakers World Segue eles aí Dá uma olhada Muito legal aí O trabalho deles Eu gosto muito de mostrar Esses perfis aqui no meu canal Porque é uma forma Da gente misturar As redes sociais Vai daqui Vai pra lá Eu gosto de cuidar bem Do meu Instagram Tenho muito orgulho Do meu feed Se você já falei Eu sei que eu já falei Eu sei que eu já falei Mas se você quiser Vai lá Arroba VictoriaMini Tem uma fotinha aqui Do meu feed Pra você ver como ele é bonitinho Tente organizar ele o melhor possível Só com fotos minhas E quando a maioria das vezes Que eu apareço nas fotos É tudo autorretrato Então Pra você ver que tem Um pensamento ainda maior Eu levei um tripé Montei a cena Depois eu entrei na cena Interagi com ela E fiz um autorretrato ali Então tem muita ideia por trás As vezes você pode ver Uma foto minha Do lado de um farol Essa foto tava lá no mesh Tava a muitos metros De distância da minha câmera Eu coloquei ali Andei Pensei em várias coisas E eu fui ali Muito influenciado Pelo Luffy Do One Piece Ele é uma das figuras Assim Essa posição Essas posições Que ele mostra ali no quadrinho Me inspiraram em algumas fotos Talvez Acho que algumas Vou até pôr aqui Se eu lembrar de alguma outra Pra você que acompanhou até aqui Muito, muito obrigado Eu sei que eu já pedi no meio do vídeo Mas Se inscreve Deixa o like Comenta alguma coisa Eu consigo olhar aqui nos analytics E 75% das pessoas Que assistem o vídeo Não seguem o canal Não faz O menor sentido isso pra mim Então Pô Se você tá até aqui E você ainda não segue o canal Dá uma checada aí embaixo Já clica no sininho também Que coisas boas Acontecerão na sua vida Me fala aí Se vocês gostaram desse formato Se vocês não gostaram Não importa Eu vou continuar fazendo Pode ter zero likes Nesse vídeo Que eu vou fazer mais vídeo Desse aqui Porque eu gostei Eu me divirto Tô há uma hora aqui gravando ele E eu tô me divertindo horrores Se você tá assistindo até aqui Você tá me ajudando Muito, muito, muito Porque uma das minhas metas Desse ano é chegar a 5 mil horas Assistidas aqui no YouTube Eu sei que não é muito Mas pra quem tá começando do zero É uma meta razoável Uma meta que é um pouquinho difícil Mas é possível chegar lá E com a sua ajuda De você que assiste até o final Isso é possível Então muito, muito obrigado Muito obrigado mesmo Eu tenho outro vídeo pra gravar agora Eu vou tentar já fazer ele E provavelmente ele vai sair Nesse sábado agora Chamado Hack de Sábado Tem um segundo programa E se você quiser receber alguma notificação Quando sair esse Hack de Sábado Tem um sininho aqui embaixo Em algum lugar E vai ser muito legal Vou falar sobre Inteligência artificial Invadindo a fotografia Será que os robôs Vão substituir os fotógrafos Eu acho que em muitos sentidos Sim Mas não quero falar muito aqui Não quero falar Não quero Também não quero deixar tão breve assim Eu acho que vai ser uma espécie Sabe quando a gente aprende na escola Sobre mutualismo Ou sobre Qual que é o nome daquela outra Aquele que o jacaré ajuda O passarinho Sabe Sabe esse exemplo que eu tô falando Gente Vou lá Vou lá abrir a porta aqui Alguém tá tocando a campanha Falou Até mais Tchau 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 Tchau